A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos bastante satisfeitos com a aderência dos nossos clientes. Também é a nossa feira de casa, digamos assim, uma feira realizada em Portugal, onde recebemos muitos dos nossos clientes que nos visitaram aqui, que vieram ver novas soluções que desenvolvemos, nomeadamente algumas células que foram redesenhadas por forma a minimizar o espaço, que é uma grande preocupação hoje de grande parte das empresas. Este regresso é extremamente importante, não só para a Motofil, mas principalmente, em primeiro lugar, para a EMAF, em segundo lugar, para os empresários, e em terceiro lugar, para a Motofil. Estes quatro dias foram dias extremamente importantes, pessoas que nós já não víamos há bastante tempo, não só porque não víamos, mas porque efetivamente criou-se uma certa distância dos nossos clientes, por causa da situação que vivemos com a Covid. Foi muito, muito gratificante as pessoas virem ao nosso stand, reconhecerem estes novos produtos que apresentámos, com as novidades, e principalmente aqueles que gostem dos produtos da Motofil há 20, 30 anos, virem-nos dar os parabéns e reconhecerem que o nosso produto, efetivamente, marcou a diferença todos os demais nas últimas décadas. Isso, não há valor, não há preço que pague uma coisa destas. É o reconhecimento dos nossos clientes, não nos dão esta força que nós estamos aqui hoje, mesmo a viver esta situação. Nada disso nos fez de mover, estarmos presentes com todos estes produtos que estamos aqui. E, efetivamente, também se deve à equipa da Motofil, que muito fizeram e lutaram para que isto fosse possível. Para aquilo que nós esperávamos, foi muito positivo. E vamos continuar a apostar na nossa feira, que é na nossa EMAF, por proximidade e pela relação que a gente tem com os nossos clientes de Montreal.